A frota de carros do DF mais que dobrou em apenas 10 anos e já passou da marca de 1 milhão e 200 mil veículos. Com o transporte público precário, o cidadão se vira como pode para ir ao trabalho. Hora do almoço. O empresário vai até o estacionamento e tira o carro das costas. Se arruma para pegar a estrada. Guto patina há 17 anos. Usa o meio de transporte alternativo entre o trabalho, no Lago Norte, e a casa, na Asa Norte. Eles acham que eu estou de intruso na rua. Intruso espremido entre os carros disputa cada centímetro. Perto dos outros parece devagar, mas chega a 60 km por hora no eixão. Sinaliza o que vai fazer, desce a tesourinha, chama a atenção. Ele corre o risco dos carros de ser acidentado. 20 minutos depois, está em casa. O Guto tem 35 anos, é casado, tem um filho pequeno e a esposa está grávida. A família tem um carro, só que sempre que se locomove sozinho, ele dá preferência para os patins. Guto, a gente viu tanto que é arriscado. Por que você faz isso? Então, pensando no benefício do corpo, saúde do corpo, benefício da natureza, né? E menos carros na rua, né? Acho que o governo poderia trabalhar melhor isso, para as pessoas fazerem esse meio de transporte alternativo, com uma educação maior aos motoristas. O especialista concorda. Temos que aumentar realmente a quantidade de ciclovias, aumentar bastante, para que as pessoas consigam realmente de casa o trabalho com segurança em ciclovias. O GDF diz que entrega 68 km de ciclovias até abril. E vem mais por aí. Mais 440 km é um montante de recursos considerável. Isso, provavelmente, vai ser ao longo dos 4 anos do governo Agnello. Se 10% fizesse, pelo menos 10% fizesse, o trânsito já melhoraria bastante. Obrigado. Obrigado.